Oi pessoal do R7, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, saudáveis, muito fortes, né? Então vamos continuar o nosso especial Covid-19 e aproveitando que o tema que a gente tem falado ultimamente é mais sobre o conhecimento do vírus no nosso corpo, quais são os efeitos que ele traz no nosso corpo, na nossa imunidade, as perguntas não param de chegar sempre querendo saber se eu peguei o Covid-19, eu tenho agora, eu sou portador da doença Covid-19 causada pelo Sars-CoV-2. Bom, e agora? Eu peguei, o que eu faço? Eu posso sair na rua, eu já tenho imunidade. Então como eu falei e discuti com vocês sobre imunidade, da imunidade celular e os neutrófilos e também da imunidade química pelos nossos anticorpos, a grande maioria das viroses, por exemplo, sarampo, o sarampo, a coqueluche, a difteria, a rubéola, a maioria dessas doenças, elas dão para o nosso corpo, produzem no nosso corpo, uma imunidade definitiva. Ou seja, eu peguei um certo vírus, eu fiquei bem, estou bom e eu posso ficar com essa defesa, com essa imunidade a minha vida inteira. E é o que nós esperamos que aconteça com o Sars-CoV-2. O que a literatura médica nos orienta e nos fala e os trabalhos que a gente aprendeu na China, na Itália e mais recentemente vendo nos Estados Unidos, que tiveram uns casos muito na nossa frente, muito na nossa frente, como a Coreia do Sul também, é que as pessoas desenvolvem sim uma imunidade tardia que já pode ficar meses, anos e a gente espere que a gente fique com essa resistência a vida inteira. Aí você pode perguntar, ah, doutor, mas eu vi que também tem pessoas que ficaram com essa COVID-19 e depois tiveram novamente uma recaída. O nome certo é esse mesmo, o nome certo é recaída mesmo. Às vezes você tem a doença, a fase aguda, você teve febre, mal-estar, ficou em quarentena, ficou em isolamento, melhorou. Mas o que acontece? Não deu tempo do seu organismo montar essa imunidade celular, imunidade química de uma maneira definitiva. E você pode voltar a ter os sintomas porque o vírus ainda está querendo voltar, não é? Isso pode acontecer mesmo. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é que você fica com essa defesa prolongada, essa imunidade definitiva. Então, isso a gente deve muito a vários pesquisadores na área da medicina, como o Jenner, como o Pasteur, que inventaram e que estudaram, e eles inventaram mesmo. Eles pegavam, por exemplo, o Jenner pegava pus de pacientes que tinham uma doença na teta da vaca, injetavam no ser humano para tentar melhorar uma série de doenças. O Pasteur ajudou muito a medicina na cura da raiva, não é? Ele inventou lá o mecanismo dele de injetar em animais que tinham raiva e pegou o anticorpo, jogou no homem, fez a vacina. E isso temos até hoje. E o Jenner, imagina, no século XVIII, o Pasteur era no século XIX, e nós estamos passando por isso agora. Então, eu estou comentando esse fato, é para dar um pouco mais de tranquilidade, de a gente ver que tipo de defesa nós temos. O ser humano é muito forte, o ser humano é muito resistente. Eu acredito muito nessa resistência do ser humano, e todo o tempo que eu estou com vocês, eu falo sobre qualidade de vida e saúde. Nós temos que estar sempre preparados para uma guerra. Isso eu falo para todos os meus clientes de consultório. Não é agora que você tem que emagrecer, não é agora que você tem que tomar vitamina, não é agora que você tem que tomar remédio para pressão, não. Todo dia é um dia na sua vida, cuida bem dela, e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa aula de medicina que a gente conversa aqui. Um abraço para vocês, muita resistência, muita firmeza e resiliência, tá bom? Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho